É meus amigos, canal conectados, continuando a nossa saga sobre uma TV boa e barata que funciona, que seja bacana, temos aqui em mãos a nossa super TV da HQ de 43 polegadas que chegou pra gente mais exatamente no dia 7 de junho de 2023 e eu estou com ela aqui, olha só, hoje eu utilizo ela pra ver nossas câmeras, tá ok? Tem vídeo no canal que mostra como que funcionam as câmeras aí, pra você que tem curiosidade em instalar suas câmeras, nesse aqui a gente está usando o Intel Brass, é o DVR pra 4 câmeras e aí está ligado no AV, tá ok? Por isso que está essa qualidade mais ou menos aí, não é das melhores qualidades, beleza? Dá pra ligar no HDMI que ia melhorar bastante, bastante mesmo. O que temos na TV de 43 polegadas da HQ? São as entradas HDMI aí, ó, três entradas aqui na parte lateral, duas entradas USB e embaixo temos uma entrada aí, cara, isso aqui é um adaptador de antena, beleza? Não é um adaptador VGA pra ligar computador e tem entrada AV também. E saída de áudio, opa, deixa eu ver se consigo alcançar ali, vai foco, ajuda, ajuda foco? Se o foco ajudar, deixa eu dar um cliquezinho, optical out, é, áudio óptico, beleza? Mas tem também aqui, ó, nessa lateral, saída de áudio, áudio P2. Beleza? Vamos que vamos, deixa eu mostrar aqui como que ela está funcionando ainda. Utilizei ela de algumas formas. A primeira foi com uma TV digital. TV digital, caso você tenha alguma dúvida, é muito simples. Você precisa conectar esse aparelhinho aqui, ó, lá onde parece VGA, com ela desligada, fora da tomada, e aí você conecta na tomada pra que ela funcione, beleza? Aí vai aparecer a opção de TV lá. Quando você aperta o home no controle, olha lá, vai dar essas opções aí. E no source aqui, ó, source, ó, o home vai pra essa tela, source. E você vai escolher entre as opções. Se não está aparecendo TV pra você, é porque você não conectou essa peça aqui antes de desligar a TV. Então você vai lá primeiro, conecta a peça, e aí sim, coloca na tomada e aperta o power, beleza? Pra aparecer o TV lá. Não vou mostrar a TV funcionando, mesmo porque como você está vendo aqui, olha só, está sem antena. Então eu vou mostrar outras funções da TV. Vou apertar o home novamente, o source, só pra efeito de informação. Tá aí, os três HDMI, beleza? Dá pra usar os três aí. Eu testei, funciona muito bem, tá bom? Testei no Play 3, testei no Xbox, rodou bem. Ah, Play 4, Play 5. Cara, eu não tenho esse videogame ainda. Se Deus quiser, um dia eu vou ter, e aí sim, quem sabe, a gente pode estar fazendo um teste, beleza? Mas no Play 3 e no Xbox, rodou bem, vamos que vamos. Deixa eu mostrar outra funçãozinha lá, ó, home. Ela está conectada no Wi-Fi, pode olhar aqui em cima aqui, ó, tem um sinalzinho do Wi-Fi aí. Tem a data de hoje pra variar também, né, o dia 30 de 8 de 2023. E tem as outras funções aí. Vou mostrar primeiramente aqui, olha só, um dos aplicativos que eu mais utilizo, tá bom? O aplicativo é esse, beleza? Não vou falar o nome, só vou mostrar. E tem as outras funções aí, tipo YouTube. Vamos lá, vou mostrar aqui o aplicativozinho rodando na TV. Ó, já abriu aí, se bem que ele estava aberto já. Ele estava só em Standby lá, quietinho, tá bom? Então foi bem rápido aí a apresentação. Se eu der um clique aqui, ó, Live TV, ele vai abrir também. Olha aí, ó, vai várias opções aí. Vou dar um tal, 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 tal. Bom, pra quem já sabe, já conhece isso aí, já sabe do que é, do que se trata. Nem sei qual que é a política aí sobre esse tipo de situação. Tomara que não dê problemas pra mim. Se der problema, eu tiro o vídeo e posto depois, beleza? Opa, primeiro deixa eu sair dessa conta aqui. Bom. Yes, saiu. E vamos ver o YouTube rodando. Pra você que está curioso aí, se ela está funcionando. Pô, 7 de junho, estamos no mês de agosto, dia 30. Então, junho, julho, junho, julho, agosto. Três meses depois esse vídeo, tá ok? Afinal, logo, logo, mais sete dias aí, bate os sete dias de uso. Deixa eu entrar aqui, ó, YouTube. Ó, nem tirei os plásticos dela, tá vendo? Zerada aí a TV ainda. Bom, perguntou qual que é o e-mail que eu vou usar. Eu vou usar esse e-mail alternativo que eu tenho aqui. E o YouTube usei pouco, tá vendo? Pode ver que demorou um pouquinho pra entrar. Mas faz parte aí. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, olha só. Usando o controle. Pesquisar. Só pra efeito de informação que me perguntaram esses dias. Como usar o controle como mouse? Tá aqui embaixo, olha só. Tem a setinha. Vou dar um clique. Ué. Vou segurar apertado. Não funcionou não, hein? Achei que fosse funcionar o mouse, não funcionou. Então vai na raça mesmo. K.O. Vamos procurar nosso canal, é óbvio, né? É um negócio de dar uma moral pra gente mesmo aqui. Conec. E o YouTube, será que vai ajudar a gente? Quanto tempo ele vai demorar pra aparecer ali, ó? Conec. Agora a letra C. Opa! Apareceu em segundo aqui, ó. Aí, é disso que eu tô falando, né, ó, YouTube? Obrigado, hein? Conectados. Pesquisando aí. Tá aí o nosso super canal. Vídeo em 8K. Bora ver, fazer um teste aí com a TV de 43 ao vivo. Ao vivo. É. Não é uma live isso aqui, como que é ao vivo, né? Bom, uma propaganda pra variar. Então, assim, enquanto passa a propaganda ali, cara, recomendo uma TV HQ com a TV HQ? Claro que recomendo. Vale muito a pena, sim. Preço, custo, benefício. Tem uma qualidade excelente. O Android roda bem, flui bem. Beleza? Bom, ele tá perguntando aqui se eu quero... Agora não. Olha a qualidade. É limpo. Uma imagem limpa. Uma imagem bem nítida aí. As cores bem definidas. Eu gostei do que eu vi. Então, assim, custo-benefício mesmo, eu acho que vale muito a pena, tá bom? Se você tá em dúvida aí de comprar ou não comprar uma TV HQ de 43 polegadas, eu acho que vale muito a pena, sim. Beleza? Olha as cores aí. Olha a cor amarela ali, ó. Definição aí de imagem. Olha só que bacana. Eu gostei demais. Achei fantástico. Deixa eu só voltar o vídeo um pouquinho aqui. Do zero. Pra poder ver um outro detalhe, ó. Vou dar o play. Aí vou apertar o OK. E vamos ver a qualidade que tá rodando aqui, ó. Configurações. Olha só. A qualidade automática é 720p. Vou dar um OK pra ver se dá pra mudar. Então tá em 720p, certo? Será que roda em 1080p? Rodou em 1080p. Legal, tá vendo, ó. Muito bacana aí. Então, assim. 1080p, ela roda. Vamos que vamos. Não é uma TV 4K. Mas, cara, de verdade mesmo. Eu tenho a 4K lá. A diferença de imagem, assim, ó. Pra gente que tá vendo ali, não consegue nem notar essa diferença, viu. Eu acho, assim, desnecessário aí o... Comprar rápido. Porque é 4K. Não vai fazer tanta diferença assim, não. Porque olha a qualidade da imagem aí, ó. É isso mesmo. O que tá sendo apresentado pra você é justamente o que eu estou vendo. E aí eu posso te garantir isso aí, tá bom? E não é à toa que as pessoas que comentam sobre ela... As pessoas que têm, vêm e comentam e falam a verdade. E pode falar a verdade aí. Que eu assino embaixo, beleza? Ó, vai mostrar o detalhe aí da VAP. Será que vai dar certo? É isso mesmo. Muito legal aí. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa pra eu mostrar aqui. Bom, tem o YouTube. O YouTube flui muito bem também, tá vendo? Ó, conectado na internet. Detalhe, está conectado no Wi-Fi. Não é no cabo, tá ok? No cabo é muito melhor. Caso você tenha a opção de deixar o cabo nela, funciona mais, tá? Mas isso é pra qualquer coisa. Não é só ela, não. Esse Wi-Fi está dessa forma aqui. Porque está distante. O Wi-Fi está aproximadamente uns 12, 13 metros de distância. Bom, fazendo as curvas, né? De parede e tudo mais. Dá mais ou menos uns 15 metros aí. E tá funcionando dessa forma. Olha só. Meus aplicativos. Play Store. Vamos ver se abre. Ó, Google Play, né? Era Play Store, virou Google Play. Virou uma bagunça aí. Então assim, aqui tem uma infinidade de aplicativos pra você estar baixando aí. Eu acho que vale muito a pena, beleza? Vamos que vamos. Vou mostrar no detalhe agora pra vocês aqui, como que faz pra formatar essa TV. Beleza? Vamos lá, olha só. Vou apertar o Home mais uma vez. Chegou na tela Home aí. Eu vou subir e eu vou ir até na engrenagenzinha ali em cima, olha só. Vou dar um OK no controle. Vamos descer aqui, olha só. Preferências do dispositivo. Vou dar um OK. Nessa parte aí, olha só. Vou descer. Tem essa parte que, olha, reinicializar. Não é aqui não, tá bom? Porque aqui você só vai reiniciar a TV. Isso aí não vai adiantar de nada. Vamos ver em armazenamento. Vou dar um OK. Acho que não é aí não, hein? Tô mais perdido que cego em tiroteio, então. Sons do sistema. Pá, pá, pá. Atualização sobre. Vou dar um OK em sobre. Achei! Tá vendo aí, olha? Tem a parte de atualização do sistema. Isso aqui é importante fazer de vez em quando. Caso ele não faça automaticamente. Nessa parte aqui, olha. Vou descer uma. Onde tem o nome do dispositivo. Isso aqui é pra você achar ele. Caso você queira procurar no Bluetooth. No... Não. No Wi-Fi. Caso você queira conectar lá no YouTube, né? Pra poder transferir a tela do seu celular. E é aqui na parte de baixo. Redefinir para configuração original. Ah, show! É nessa parte aí. Vou dar um OK. Sendo que lá pra baixo já tem mais informações aí, tá? Caso você queira estar observando na sua TV. Redefinir para configuração original. E vou dar um OK. Apagar tudo? Apagar tudo. Ela vai demorar um tempinho. E vai iniciar aí o processo de reinicidização da TV. Beleza! Tá aí a TV HQ 43 polegadas. Garanto pra você que não tem uma. Vale a pena sim. Pode comprar que o canal Conectados assine embaixo. Vamos que vamos! Gostou desse vídeo aí? Dá aquela força pra gente. Dá aquele joinha. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu! Até o próximo vídeo! E valeu!